Olá, que Deus abençoe grandissimamente cada um de vocês, já quero dar abertura aqui hoje neste programa do canal todos os inscritos que Deus está colocando para nos fortalecer e ajudar o canal. Livro de Salmos de número 40, versículo 2, Davi está vivenciando um momento do charco de lodo e ele fala que este momento do charco de lodo é horrível e a questão é, o charco de lodo que Davi menciona no versículo 2 ele está falando de um lugar que praticamente ninguém consegue se mexer livremente. A questão é, como Davi saiu deste lugar que ele menciona lá no versículo 2 dos Salmos de número 40 o charco de lodo, atoleiro, lama pura, não dá para se mexer, como ele sai de lá? Já vou pedir para você se inscrever no canal, deixa aí o seu like, por favor, me ajude a levar uma mensagem de Deus para os quatro cantos da nação. Eu volto já, solto a vinheta e eu volto já em nome de Jesus. Então Davi, ele está dentro de uma lama terrível que praticamente, livremente, ele não pode se mexer. Se ele não pode se mexer ou mover-se de um lado para o outro, como ele saiu deste lugar? E quando se contextualiza esse charco de lodo, que a Bíblia fala, que Davi menciona no versículo 2 nós estamos falando aquele momento que parece que a senhora está passando, que não vai passar. Aquele momento que nós vivenciamos, que parece que não vai passar. Não vai ter fim. Quando Davi, ele menciona no versículo 2, ele fala que ele está vivenciando um charco de lodo parece que é exatamente aquela dor que não vai passar. Sabe aquela dor que a senhora está sentindo? Aquela dor que o senhor está sentindo, que aparentemente não vai passar. Este charco de lodo que Davi menciona em Salmos de número 40, versículo 2, ele está contextualizando com aquela ferida que parece que não quer cicatrizar. E só quem está passando a ferida sabe o que o senhor está falando. Quando Davi menciona em Salmos de número 40, no versículo 2, ele está falando da perseguição que não quer parar. Quantas pessoas que estão agora me ouvindo através do canal estão sendo perseguidas. E a perseguição parece que não quer parar. Davi estava vivenciando um quadro terrível. Ele diz no versículo 2. Quando Davi menciona o charco de lodo, ele se contextualiza neste momento com aquela perseguição que parece que não quer parar. O charco de lodo que Davi menciona neste momento, ele se contextualiza com aquele filho que aparentemente não vai melhorar. O charco de lodo que Davi menciona no versículo 2, ele se contextualiza com aquele casamento que aparentemente não tem mais jeito. A questão é como Davi saiu de tudo isso. A questão é como sair da ferida que não quer cicatrizar. A questão é como sair da dor que parece que nunca vai parar essa dor. A questão é como melhorar um casamento que parece que aparentemente não tem mais jeito. A questão é como sair da perseguição que parece que nunca vai parar. Davi não saiu. A Bíblia diz no versículo 2 que os pés de Davi, eles não estavam se firmando. E quem está vivenciando a perseguição sabe do que Deus está falando. Quem está vivenciando o problema caótico, uma situação delicada com seus filhos, sabe do que Deus está falando. Quantas vezes o seu pé se escorregou. A senhora lutando por si só, o senhor lutando por si só, não conseguiu sair do charco de lodo. Olhando para o seu casamento, aparentemente não tem mais jeito. A Bíblia menciona no versículo 2 que Davi não saiu. Davi, ele faz uma afirmação que é neste momento que eu vou orar com a senhora e com o senhor. Davi começa um plano de oração. Se a senhora começar a partir de hoje um plano de oração por esta dor, Deus vai tirar a dor que a senhora está sentindo. Se o senhor agora começar um plano de oração por esta ferida que está dentro do teu peito, Jesus vai tirar essa ferida. Se a senhora começar um plano de oração pela vida da tua filha, pela vida do teu filho, pode ter certeza absoluta como Deus vive, o teu filho e a tua filha vai melhorar. A questão é, Davi começa a orar e ele não para de orar. Aleluia! A questão é, quando Davi começa a orar, ele começa a aclamar a Deus. Incessantemente, o primeiro versículo ele diz, Eu esperei com paciência no senhor e o senhor se inclinou para mim e ele ouviu o meu clamor. Pode ter certeza se a partir de hoje a senhora começar um plano de oração por esta enfermidade. Você que está na cama, no leito de dor, sofrendo aparentemente irreversível, Começa hoje um plano de oração e Deus vai se inclinar para você e ouvir o seu clamor e tirar você desse charco. Estende as mãos como a minha agora, nosso Deus e Pai amado. Quantas pessoas estão me ouvindo agora através deste canal de mensagem, Pessoas que estão no leito de enfermidade, no leito de dor. Senhor, pessoas que estão sofrendo agora com uma dor na alma. Somente o senhor é capaz de tirar essa dor. Pessoas agora que me ouvem, que aparentemente o seu casamento não teria mais jeito. Mas a partir de hoje, assim como o senhor se inclinou para Davi e ouviu o clamor dele e colocou os pés dele sobre uma rocha, Que essa pessoa seja livre agora. Eu digo minha senhora, meu senhor, meu irmão, minha irmã, seja livre deste mal. Inicie um plano de oração pela sua causa. Pode ter certeza que Deus vai tirar você desse charco. Deus abençoe abundantemente. Até a próxima programação. Lembrando, me ajude com o canal. Olha, compartilhe para o maior número de pessoas. Se inscreva no canal. Mantenha o seu like, porque isso fortalece. E eu peço apoio em nome do Senhor Jesus, Para que essa mensagem chegue ao maior número de vídeos. Deus abençoe e até a próxima. E aí